Boa tarde, meio-dia, hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro 2016, no ar Conexão Mato Grosso, direto de Cuiabá, para todo mundo, pela TV para o Mato Grosso, né? E pela Rede Mundial de Computadores para o mundo todo. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez no segundo dia útil de janeiro do ano novo de 2016. Bem, hoje eu não escolhi nenhum texto, não trago nenhuma parábola, eu vou só comentar aqui rapidamente uma notícia que eu vi no G1 com relação à convocação dos deputados estaduais pelo governo do estado para que eles pudessem votar de forma extraordinária algumas mensagens do governo. E bem na hora do programa começar, meu óculos resolveu quebrar, né? Então eu vou ter uma certa dificuldade aqui, vou ter que segurar o óculos, peço desculpas a vocês de casa por isso, né? Mas a notícia diz o seguinte, olha só gente, a crise que nós vivemos, a situação do brasileiro de penúria, tanta gente desempregada, né? E olha o que acontece. Os deputados estaduais de Mato Grosso deverão interromper o recesso legislativo entre os dias 11 e 22 de janeiro para votar 14 projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. A convocação extraordinária foi feita a pedido do governo do estado, informou a assessoria de imprensa da Casa de Leis, de imprensa. Cada deputado vai receber 24 mil pelos trabalhos exercidos no período, além do salário, que atualmente é de 25 mil e 300. Os 24 mil são resultado da somatória das sessões extraordinárias, segundo a L. A remuneração adicional é prevista no regimento da Casa. Sabe aquela coisa que é legal, mas não muito moral? Porque assim, se é realmente tão importante que os deputados façam essa votação das mensagens do governo, poderiam pelo menos dizer, não, olha, é o seguinte, vamos fazer isso, é importante para o estado de Mato Grosso, nós estamos numa crise econômica, está todo mundo sofrendo muito com isso, não tem porquê, nós já temos o nosso salário, não vamos cobrar por isso não. Pode ser que isso aconteça ainda. Mas agora eu quero que alguém tente me explicar o que que tem nessas mensagens de tão importante. Eu vou dividir com vocês quais são as mensagens que estão aqui nessa notícia aqui que traz a informação sobre esse caso. Está faltando uma folha aqui, mas olha só as mensagens, para vocês terem uma ideia. Talvez o plano de fundo seja essa primeira, tá? O plano de fundo, porque as outras só distraem, mas eu acredito que o plano de fundo está nessa primeira aqui, olha, projeto de lei 768-2015, mensagem número 82, revoga o artigo 49 da lei número 10.233 de 30 do 12 de 2011, que é LDO 2015, tá? O que que eu acho que é isso aqui? Deve ser uma autorização para o Tesouro antecipar recursos provenientes de receitas de unidades orçamentárias. É mais ou menos por aí, eu não entendo muito bem disso, mas um economista poderia explicar. Aí o resto, olha só as outras mensagens. É, institui o plano estadual de cultura, dispõe sobre o sistema estadual de cultura, redefine o fundo estadual de fomento à cultura, dispõe sobre as competências, composição e estrutura do Conselho Estadual de Cultura, institui o Conselho Estadual da Juventude, autoriza o poder executivo a instituir serviço social autônomo denominado Instituto Madogrossense da Carne. É, a outra, revoga a lei, tal, 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 que altera o dispositivo, tal, que autoriza o poder executivo por intermédio do DETRAN a conceder o serviço público que especifica, blá, 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 blá. Projeto de lei, tal, institui o estatuto da microempresa, das empresas de pequeno porte e do microempreendedor individual. Gente, tem mais algumas mensagens aqui, mas tudo nesse nível. Agora, eu gostaria que alguém tentasse me explicar. Realmente, o que que tem de importante para fazer os deputados voltarem e receberem cada um 24 mil a mais para votar essas mensagens? Quando a gente fala em austeridade, a gente está querendo dizer o que com isso? É o momento de economizar, né? Vamos falar sério. Eu não sou economista, não sou administrador, talvez eu esteja falando aqui uma besteira, talvez desmerecendo essas mensagens por entender que elas não são tão importantes assim a ponto de convocar de forma extraordinária os deputados para que façam a sua votação. É muito estranho isso. Eu acho que o governo precisa pensar um pouco melhor a respeito dessa convocação e ver o transtorno que isso traz para os cofres públicos, né? Pagar para os deputados mais 24 mil fora o que eles estão aqui, que eles recebem de verba, né? A verba indenizatória de 65 mil que cada deputado recebe, que é uma mais alta do Brasil, 65 mil, né? Então, não teve jeito. Falei, ah, hoje eu não vou ler parábola, não dá. Hoje nós temos que ir aqui para a realidade do nosso dia, o que acontece no dia a dia. Porque, pelo amor de Deus, né? Gente, eu trabalhei lá 10 anos na Assembleia e eu não estou guspindo no prato que comi, não, né? Trabalhei lá. Mas eu sou cidadão também, eu sou jornalista, sou cidadão, eu vivo o dia a dia e a gente fica um pouco indignado de ver essas situações ocorrerem. Porque, assim, o que você viu aqui de realmente essencial, fundamental para que você convoque os deputados? A não ser a primeira mensagem, que talvez ela seja o pano de fundo e o resto só uma distração, né? Para convocar. Como eu não sou economista, eu não faço ideia do objetivo do governo ao convocar os deputados para uma extraordinária, no caso dessa primeira mensagem. Mas os restantes não podiam esperar para fevereiro. O que é que tem, assim, de tão importante aqui, que o Estado vai parar, a população vai perder alguma coisa, né? Você vê que são nichos, né? Especificamente um setor que vai ter algum tipo de vantagem, né? Mas por quê? Para a gente pagar 24 mil? O que é isso? É um presentinho de Natal, presente de Ano Novo para os deputados? O que é exatamente isso? A gente gostaria que alguém explicasse para a gente, né? Eu não conseguia entender aqui. Talvez pela minha ignorância, não sei. Talvez porque não entenda muito bem das coisas de governo, né? Olha, gente, a primeira notícia é essa sobre matrículas mesmo? É isso mesmo, Samara? Começou hoje em Varzegrande as matrículas para as creches. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos ao vivo agora conversar com o repórter Wagner Zanã. Onde é que você está aí, meu amigo? Viu? Que lugar da Varzegrande. Boa tarde. Meu amigo Jacques Calil, estou num lugar que eu conheço bem, viu? Em 93, 94, eu morei aqui no bairro Cristo Rei. Tinha uma farmácia aqui antes de fazer o curso de comunicação e tudo, né? Então estamos aqui numa creche, creche Domingos Sábio, creche que atende aqui parte da comunidade da Grande Cristo Rei. Agora eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto que você trouxe à tona aí, viu, Calil? Eu não acredito que seja tipo assim o Papai Noel ou o 14º dos deputados, não. Tenho certeza que os nossos 24 nobres representantes na Assembleia Legislativa do Estado vão fazer aquilo que a sociedade espera deles. Vão devolver esses 25 mil reais a que cada um tem direito, para que possam ser aplicados em obras e serviços públicos públicos de qualidade e de necessidade da população de Mato Grosso. Agora vamos falar sobre o assunto que nos traz aqui. Estamos num período de matrícula na rede municipal em Varzegrande. Matrículas que vão até o próximo dia 11, se eu não me engano, se eu não estiver errado, próxima segunda-feira. O problema é que de acordo com o sindicato dos professores, né, o Sintep, subsérie aqui de Varzegrande, estão havendo reclamações por parte dos usuários e dificuldades para encontrar vagas e até mesmo falta de vagas para alguns anos aí, né, para algumas séries em específico. Na verdade, no maternal, um aninho, dois aninhos, as crianças estão perdendo vagas, porque alguma coisa mudou em relação à matrícula de crianças de quatro e cinco anos de idade. Para falar com a gente, está aqui o presidente do Sintep, Varzegrande, Gilmar Soares Ferreira, e é ele que vai explicar melhor essa situação. Gilmar, bom dia ou boa tarde. O que está acontecendo aqui? O que o sindicato está trazendo à tona dessa vez em relação à situação da educação no município? De novo, nós estamos denunciando que, por falta de planejamento por parte tanto do governo municipal quanto do governo estadual, mais uma vez, famílias ficarão sem ver os seus filhos matriculados nas escolas. No caso aqui de Varzegrande, nós temos falta de planejamento. Há muito tempo estamos denunciando enquanto sindicato de que o município vem atendendo uma demanda de matrículas para além da sua capacidade e isso está impedindo, inclusive, o município de abrir vagas nas creches. O que está acontecendo aqui em Varzegrande esse ano é de que as escolas, por uma determinação da Secretaria Municipal de Educação, estão fechando as vagas para um e dois anos, crianças de um e dois anos, uma vez que ela é obrigada a atender as crianças de quatro e cinco anos e, lamentavelmente, também nas idades de três, quatro e cinco anos, nós não estamos tendo vaga suficiente para atender a demanda aqui de Varzegrande. É lamentável a situação, uma vez, de que o Estado já deveria ter construído mais escolas, já deveria ter assumido em torno de sete mil alunos nos anos iniciais do ensino fundamental aqui em Varzegrande. Como não fez, o município também, sem condições de construir escola, de reformar, de reformar inclusive as que estão no chão atualmente, de contratar pessoal, lamentavelmente, não consegue abrir vaga e, o pior, fecha vaga na educação infantil. Agora, são 18 creches, 61 escolas municipais. Esse número de unidades é o suficiente? Quantas seriam necessárias de acordo com o sindicato? No caso aqui em Varzegrande, na educação infantil, o drama é maior, é o drama maior que a população vive em função de que aqui deveria, no mínimo, abrir aí algo em torno de cinco a oito mil vagas para creche, entre dois, um, dois, três e quatro anos. No caso de quatro e cinco anos, o município vai ter que atender, é obrigatório. O lamentável é de que, em função de não ter se planejado para atender essa demanda, nós estamos tendo remanejamento de última hora, fazendo com que os pais e mães sejam pegos de surpresa quando estão vindo matricular os seus filhos, em algumas situações pelo fechamento das vagas e outra por não ter vaga mesmo. Como nós estamos presenciando aqui no portão dessa creche, em que vários pais e mães estão vindo aqui e não têm informação acerca das vagas. Então, nesse sentido, nós estamos dizendo para a população de que é preciso pressionar, buscar o Ministério Público, porque o Estado tem que assumir a sua responsabilidade na matrícula dos estudantes do ensino fundamental, principalmente porque não é responsabilidade só do município, é também responsabilidade do Estado. Portanto, o Estado tem que vir aqui e assumir essas matrículas e, assim, liberar o município para que possa abrir vagas na educação infantil. Então, os pais têm que procurar o Ministério Público, não aceite um não, não aceite que não vai ter vaga, vamos buscar o Ministério Público, vamos fazer movimento para que a gente possa exigir compromisso dos administradores, porque recurso tem. Não pode dizer que não tem recurso para atender as matrículas, para matricular nossas crianças, porque não é verdade. Agora, o que o senhor levantou aí é que estão existindo, então, transferências compulsórias. Exatamente. Tem escolas que estão fechando séries e estão simplesmente anunciando de última hora para os pais e mães que a criança vai ter que ir para uma outra escola, causando aí um transtorno na vida dos pais e mães aqui em Vaz da Grande. Nesse caso, eles pelo menos indicam qual é essa escola, os pais ainda vão ter que procurar a escola pública para poder colocar os filhos? O trabalho de redimensionamento já realizado anteriormente tem indicado. Entretanto, essa indicação não levou em conta uma consulta aos pais, pelo menos um esclarecimento. E é isso que está trazendo transtornos aqui para as famílias em Vaz da Grande. O sindicato tem conversado com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual, com os gestores da educação no município e no estado para tentar resolver esse problema? Olha, nós temos há anos chamado atenção sobre esse desvio de matrícula, principalmente na rede municipal aqui, que atende quase que sozinha os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O Vaz da Grande atende 15 mil, enquanto o estado atende em torno de 2 mil. Portanto, é muita diferença. É uma carga que o município assume sozinho quando o estado tinha que, no mínimo, compartilhar essa despesa aí. Claro, a consequência, quando o município atende uma demanda que não é sua e deixa de atender a sua, quem paga isso são as famílias que não têm as vagas para matricular os seus filhos. Ok, muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente do sindicato, viu, dos profissionais da educação aqui de Vaz da Grande, subsede Vaz da Grande, sobre essa situação. Então, fica aí a dica aos pais, né? Se encontrar dificuldades, se não encontrar vaga, a saída é procurar o Ministério Público, Calil. Ok, Zanão, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta ao vivo, trazendo mais informações. Eu penso assim, eu acho que todos nós pensamos, né? Do mais simples, mesmo que você não tenha feito administração de empresas, nada disso, mas a gente costuma delegar tarefas, delegar responsabilidades para dividir e facilitar o trabalho de todo mundo. Então, o prefeito assume uma prefeitura, cria secretarias e dá a cada secretário uma responsabilidade, uma tarefa a ser cumprida. Todo mundo sabe que início de ano é uma loucura. Todo mundo corre atrás de matrícula, pais que dormem, faz a campo e tal. Cuiabá foi uma confusão também com relação a isso. Varza Grande bem aqui, do outro lado do rio. E aí? Ninguém percebeu que isso poderia acontecer? Não dava para adiantar isso aí? Não dava para precaver? Já não se sabia que todos os anos é a mesma coisa? Não tem como alguém fazer algo antes que aconteça? A gente tem que ficar remediando o tempo todo, gente. Caramba! Vamos parar de fazer gambiarra. No óculos pode. O Maicon fez uma gambiarra aqui para mim, para que eu possa usar o óculos. Mas aqui pode, porque é uma necessidade. Não tinha como fazer de outra maneira. Obrigado, viu Maicon? Valeu aí. Aqui nós temos aqui a mensagem. Eu prometi ontem, o pessoal que mandou o WhatsApp. Hoje, infelizmente, como a Ana não pôde vir, acho que ela está dengosa, ela não pôde vir. Então, o pessoal, se estiver mandando o WhatsApp, está indo para o celular da Ana e ela não está aqui. E ontem, eu terminei o programa e não tive tempo de ler algumas mensagens. Eu vou ler hoje. Eu prometi que eu iria ler hoje. Então, nós temos aqui, ainda lá de Varzegrande. Ó, Calil, aqui no bairro Paiaguas, Parque Paiaguas, em Varzegrande, estamos vivendo na escuridão. Estamos precisando de iluminação pública e de mais policiais. Os ladrões aqui estão fazendo a festa. E tem boca de fumo. que já tomou conta do nosso bairro. Isso é em todo lugar. Nos ajude. A prefeita está pior do que o Wallace. Até que não está, não. Não estou defendendo, não, cara. Mas, pelo amor de Deus. Esse é o José Campos. Boa tarde. Quem é o responsável pela farmácia de alto custo? Bom, o governador tem falado mais que o secretário de saúde. Eu acho que o governador é o responsável. Pois o governador falou na TV que remédio não está faltando. Porém, a gente vai lá pegar insulina e nunca tem. É grave, né? Insulina. Estou acompanhando o programa. O José Carlos ainda de Varza Grande. Boa tarde. Sou funcionário do Hospital Bom Jesus, no Santo Isabel. Estamos com salários atrasados. Décimo não foi pago. E o Dr. Michel alega que a prefeitura não está pagando. Dá uma ajuda para nós, por favor. Não tem nem medicamentos. Ontem, uma paciente, que antes de ontem, quase foi a óbito. Teve que ser transferida às pressas para o pronto-socorro. Esse foi o Anderson, funcionário do Hospital Bom Jesus, no bairro Santo Isabel. Então, né? Cabe a prefeitura aí dar uma satisfação, né? Sempre vira e mexe. Tem essa confusão com os hospitais, que não recebem o repasse. A prefeitura recebe o repasse do governo federal, mas um repasse para os hospitais. Daí, dá essa confusão. Santa Casa também estava com salários atrasados. Não sei se colocou em dias. Também porque não estava recebendo os repasse do SUS. Então, é uma loucura que acontece. É uma falta de respeito enorme com a população. E é por isso que tem tanta gente penando por aí. Agora, eu vou repetir sempre, porque como pessoa, como cidadão, eu sei que o que muda é a sua iniciativa. A sua atitude, a sua ação. Eu sou um único. Eu sou um só. Mas, se eu estiver num lugar e eu não for respeitado, se eu não lutar pelo meu respeito, mesmo que seja numa fila, ninguém vai lutar por mim. Ninguém vai brigar por mim. Então, se alguém entra na minha frente, O sujeito, me respeita, né? Seja educado. Eu estou aqui na fila. O senhor, por favor, vá para trás. Não é? Então, se você não fizer isso, esse vai passar, o outro vai passar, porque cara de pau tem de monte por aí. Não é? Infelizmente. Então, se você não lutar, não tomar atitude, fica difícil. Bem, você agora vai acompanhar uma reportagem desde o dia 22 de novembro deste ano. O Enéas, ele era guincheiro. Há dois anos ele comprou um caminhão guincho e começou a trabalhar com o guincho. No dia que ele desapareceu, ele foi para o Pedra 90, não é? Fazer um serviço. E já a noitezinha, voltou para beber com os amigos. Teve um encontro com os amigos à noite. Foi isso, dona Ana? Foi isso. Aí voltamos, foi a última hora que eu vi meu filho. E eu peço assim, aquela pessoa que viu, porque alguém viu o que fizeram com o meu filho. Você mesmo que fez, por favor, você tem mãe. Você tem mãe, você não tem noção do que eu estou sofrendo, eu não estou mais vivendo. Poxa, meu filho era honesto, trabalhador, gente. Me ajude, fala onde você deixou meu filho, por caridade, por favor. Ele tinha uma mania, ele não saia de casa sem levar carteira, documentos, né? E nessa noite de domingo que ele desapareceu, segundo a esposa dele, ele deixou a carteira para trás, deixou o documento do caminhão guincho para trás e saiu para fazer uma viagem para Novo Mundo, no Pará. 10 horas da noite, saiu com a roupa do corpo, segundo a esposa, narra no boletim de ocorrência. Aqui a narração é da própria esposa, dizendo que ele saiu domingo à noite, por volta das 10 da noite, depois de receber uma ligação, ele iria para Novo Mundo, no Pará. O que aconteceu, lindo? Ele saiu, desapareceu e a esposa só resolveu fazer o boletim de ocorrência praticamente uma semana depois, no dia 28, numa sexta-feira, quase uma semana depois do desaparecimento dele. E quando ela compareceu na delegacia, ela já foi com um advogado. Ela explicou por que ela foi com um advogado para registrar apenas o desaparecimento do esposo? Não, eu não fui junto com ela, ela foi só ela, minha mãe, e eu estou sabendo disso, que ela foi com um advogado. E a gente pede, assim, justiça, né? Pede para as autoridades, porque a gente quer meu irmão de volta. Da forma que estiver, aonde ele estiver, eu quero meu irmão de volta. Se não tiver como ele chegar até nós, avisa para a gente que a gente vai buscar ele, da forma que ele estiver, aonde ele estiver. Ele participava de um grupo de WhatsApp com os amigos. Inclusive, nós temos uma gravação, foi a última gravação que ele fez, no dia que ele desapareceu, brincando com os amigos. E ele fala exatamente sobre família nessa gravação. Eu gostaria que vocês ouvissem aí. Tem família, tem casa, família. Tudo que vocês pediram para Deus, foi o que vocês têm. Eu pedi uma família, tenho que cuidar dela agora. Ele estava nesse grupo que é só de amigos, pessoas assim, que são próximas a gente há muitos anos. E assim, aí ele desapareceu. Ele pegou e saiu do grupo quatro vezes e colocaram ele de novo. Quando foi pela última vez, ele não saiu mais do grupo. Ele desatualizou o WhatsApp. E aí, a hora que ninguém viu mais, que foi às 0h25min do dia 24 já. Que já tinha passado. Foi assim, as últimas coisas, ninguém teve mais contato nenhum com ele. Então, é isso, Lino. Muitas perguntas sem resposta. Muito mistério nesse desaparecimento do Enés. Muitas coisas ocorreram no dia que ele desapareceu. Agora, o que deixa a família realmente desconfiada foi a forma como ele desapareceu. As coisas que ele deixou de fazer e que ele fazia rotineiramente, sem... Todos os dias. Ele não saia sem documento. Ele sempre dava notícia. Passava na casa da mãe todos os dias. E o fato da esposa só dar ou fazer a ocorrência do desaparecimento quase uma semana depois. Então, acho que é o momento da polícia ouvir a esposa e a gente também. Música Ai, ai. Bem, é o seguinte. Hoje, pela manhã, nós havíamos... A Ana tinha marcado uma entrevista novamente com a Edna, irmã do Enéas. Foi marcado lá na residência da Dona Lúcia. O que aconteceu? A Dona Lúcia... Bem, vamos ver. Eu estive na delegacia de Hobbes Furtes. Depois, na volta, eu vou falar mais sobre esse assunto. Eu estive lá na delegacia. Eu conversei com o delegado encarregado do caso, o Dr. Marcelo. E ele me passou algumas poucas informações e pediu para que a gente não insistisse muito até que ele tivesse realmente algo mais concreto e que ele vai fazer questão de nos informar com mais detalhes, mas não por enquanto. Então, vamos ver como é que foi essa conversa. E a gente volta aqui falando sobre esse assunto ainda. Solta aí. Ok. Nós estamos aqui na delegacia de repressão a roubos e furtos de veículos de Cuiabá e nós viemos aqui para conversar com o delegado Marcelo Martins Torax. O Dr. Marcelo é que está encarregado do caso, da investigação do desaparecimento do Enéas Mota Pinheiro, que é o guincheiro que sumiu, desapareceu no dia 22 de novembro, saiu com seu guincho e não voltou mais para casa. E nós viemos aqui porque procuramos pelos parentes, nós chegamos a marcar uma nova entrevista com a irmã, a Edna Mota Pinheiro, a irmã do Enéas, mas infelizmente ela preferiu não falar sobre o assunto desta vez. Não é a primeira vez que estavam todos indignados. E aí nós tivemos a notícia, através dos parentes, por telefone, de que o caminhão guincho teria sido encontrado na Bolívia. Mas essa informação não foi confirmada oficialmente aqui pelo delegado. Diz que teve esse boato, mas oficialmente não há nada ainda. A polícia ainda está investigando esse caso. E uma outra notícia, uma fatalidade que ocorreu, foi a morte da mãe do motorista, que infelizmente veio a falecer. A família foi até a Bolívia fazendo uma investigação particular e na volta a mãe passou, teve mau súbito e acabou falecendo. No caminho, uma ambulância levando a mãe para Cáceres. Quando ela chegou em Cáceres, ela já estava infelizmente morta. Não é também angustiada pelo desaparecimento do filho. Nós conversamos com o doutor Marcelo e ele disse que a linha de investigação é realmente roubo seguido de morte. É isso que a polícia está investigando nesse momento. Ele não pôde dar mais detalhes para não atrapalhar a investigação. Existem outros detalhes aí que a gente não pode divulgar para não atrapalhar as investigações. Mas a delegacia de homicídios também está participando, mas investigando o desaparecimento. Então, é uma colaboração entre delegacias. Mas, na verdade, quem está cuidando deste caso é o doutor Marcelo, aqui da Def Veículos. Então, por enquanto, o que se tem é isso. Agora, é importante, nós viemos conversar com o delegado, nós vamos acompanhar este caso. E se você tiver alguma denúncia, alguma informação realmente séria que possa ajudar a polícia, nós queremos divulgar aqui os telefones que você pode ligar. Então, a linha de investigação da polícia é roubo seguido de morte. Ainda não se tem nada oficial sobre o caminhão Guincho. A família disse que o caminhão está na Bolívia. Mas isso não foi confirmado oficialmente, nem pela polícia de lá e nem da polícia daqui de Mato Grosso. Então, a gente vai continuar acompanhando o caso. É o que se tem até o momento. O motorista, infelizmente, até agora, não deu informação, não deu notícias e ainda não foi encontrado. Pois é, aconteceu essa fatalidade. A mãe que havia nos dado essa entrevista acabou falecendo. Eles estavam lá na Bolívia procurando por esse caminhão. Alguém informou que esse caminhão estava lá. Eles foram para lá e a mãe acabou falecendo nessa viagem. E eu digo que houve outros desdobramentos porque a polícia, claro, começou a investigar e levantou algumas situações referentes à família. Está levantando amigos, um caso que ocorreu envolvendo o Enéas. Então, tem algumas situações aí que a polícia está investigando. De fato, como a gente quer ajudar, a gente não quer ficar adiantando situações que podem atrapalhar a investigação. Mas nós estranhamos o fato da família, da irmã e do irmão, mudar de ideia quanto a conversar com a gente. Eu falei com a Edna por telefone. Nós fomos lá em Varzagande hoje cedo, já estava tudo certo, marcado. Cheguei, ela não estava em casa. Liguei para ela e disse, olha, estou aqui na delegacia. Então, eu falei, estou indo aí então, me espera. Cheguei na delegacia e ela não me esperou, ela foi embora. Aí eu liguei para ela novamente e ela disse, olha, me desculpa, estou transtornada com tudo isso que está acontecendo. Obrigado por tentar me ajudar e fim. Não disse, olha, vamos falar, vamos daqui a pouco, não. Então, esse transtorno, a indignação que agora virou transtorno. Quer dizer, a família tinha todo o interesse em divulgar isso tudo para, de alguma forma, pressionar que a polícia fosse atrás desse caso. E agora estão transtornados, não querem falar. Então, assim, a gente no primeiro momento, acho que vocês perceberam que a gente ficou um pouco desconfiado da esposa. Uma semana depois, ir na delegacia da queixa do desaparecimento, mas aí ela disse para o delegado que realmente ele tinha essa mania de dar uma sumida. Às vezes ele viajava dois dias, três dias e não atendia celular ou não dava retorno de celular. Aí ela disse que, por isso que ela não estranhou o fato dele ter feito a mesma coisa novamente. Então, tem muito desdobramento ainda por vir aí. E eu acredito que a gente ainda vai ter uma surpresa. Que a gente está indo por uma linha, pode acontecer outra coisa completamente diferente do que a gente está imaginando. De qualquer forma, a polícia trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte. É essa linha. Mas ele está desaparecido. Então, não se tem como confirmar nada por enquanto. Bem, a gente continua nessa linha de segurança pública e tudo mais. Em Sorriso, um homem foi executado com dez tiros. Antes de morrer, ele disse que não era morador de Sorriso e que não sabia por que estava sendo morto. Que loucura, né, gente? Vamos ver o que o pessoal lá do Sorriso fez. Vamos lá. Vamos ver a reportagem. Noite de quinta-feira, homicídio registrado aqui na rua Rio Negro, no bairro Nova Aliança 2. Um corpo estirado no chão em frente à residência de Paulo William Pereira da Silva, de 32 anos. Segundo informações de testemunhas, Paulo estava nesse carro, nesse Voyage Prata. Quando ele chegou a essa residência e estacionou o carro, um homem de moto veio e efetuou cerca de seis disparos de arma de fogo. Dois atingiram o braço e também a barriga de Paulo. Paulo saiu do veículo com a ajuda de populares. E na hora que ele sentou na calçada, o homem de moto que tinha ido, saído do local, ele tirou as balas que foram deflagradas, as cápsulas de bala, Paulo recarregou novamente o revólver, voltou e quando o Paulo estava sentado, ele deflagrou mais três a quatro tiros que atingiram o peito e também o rosto de Paulo, que já caiu sem vida na calçada. Segundo informações de testemunhas, antes de levar a segunda remessa de tiros, Paulo dizia que não era de sorriso, era de várzea grande e tinha vindo aqui com a esposa para passar o Réveillon na casa de amigos. Tiros morto a tiros, Paulo William Pereira da Silva, rua Rio Negro, noite de quinta-feira, noite de dia 31, essa família vai ter a virada do ano aí em luto com a morte de Paulo William Pereira da Silva. A gente estava sentado, aí a gente ouviu seis disparos, aí a gente correu na hora para socorrer, quando a gente chegou na porta do carro, o cara já estava baleado, aí a gente tirou ele do carro, quando ele caiu na calçada, a gente olhou para a esquina, um rapaz retornou com a moto e deu mais quatro disparos, e a gente correu na hora do disparo, a gente correu, foi isso que a gente viu. E a mulher levou dois tiros, um no braço e um na perna, até então ela falou que não era nada dele, depois ela já falou que era namorada. Na hora que ele levou os tiros, que a gente foi socorrer, ele falou que era de várzea grande, que ele levou os tiros sem saber o porquê que ele estava levando aqueles tiros. Olha, eu sei que não é fácil ser policial, tem muitas dificuldades, estrutura e tudo mais, mas às vezes dá uma vontade de ser policial só para investigar esses casos. Você vê o homem morrendo com seis balas no corpo, dizia que não sabia porquê que estava levando aqueles tiros. Difícil, né? Quer dizer, nem a própria vítima ajuda a polícia, nesses casos ele podia ter falado alguma coisa. Então ou ele realmente é inocente, ou ele não quis entregar alguma coisa naquele momento. Agora, estranho a moça que estava acompanhando ele, que não era nada, de repente era namorada, vai que é um crime passional, né? Precisa saber quem que é essa moça que estava com ele, vai que ela era casada, vai que ela tinha um ex-moivo, um ex-namorado, ciumento. Porque para o rapaz falar que não sabia porquê que estava levando aqueles tiros todos, a pessoa, o assassino foi lá sabendo exatamente em quem que ele ia atirar e porquê que ele ia atirar. Tanto que ele voltou, né? Então assim, não houve engano. É muita informação, aquele carro, deve ser a placa do carro, né? É muita informação, não tem como errar, é difícil errar. Agora, o motivo, talvez a vítima não saiba, talvez não saiba, talvez estava acompanhado, né? E o motivo pode ter sido passional, pode ser. De qualquer forma, a polícia vai investigar. Nós tínhamos esse caso, gente, como a gente fez um intervalo aqui no Ano Novo, ficamos dois dias sem programa, e eu achei interessante que essa matéria fosse aproveitada, porque também é um caso emblemático, né? Então, eu acredito que seria interessante que a nossa equipe de Sorriso continuasse acompanhando esse caso para saber, afinal, porquê que esse homem foi assassinado. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. Olha, antes, eu gostaria que você mandasse o WhatsApp. Sabe por quê? Porque a Ana, apesar de estar acamada, está trabalhando, ela está enviando mensagem aqui que o pessoal mandou para ela. Então, mesmo enferma, a Ana está recebendo as mensagens, o WhatsApp está enviando para mim. Daqui a pouco eu vou ler o que ela enviou agora há pouco. É o 9628-4389. É 9628-4389. É o nosso zap zap. Vamos para um breve intervalo comercial, já voltamos. Mandou algumas fotos aqui, mas eu não consigo, né, Maicon, mostrar aqui, né? No celular, né? Não dá, porque mesmo eu aqui olhando já não dá muito para ver, não dá para definir bem. Mas tem uma cadeira, dessas cadeiras de plástico de bar, e o pé está uns 10 centímetros de água no pé da cadeira. Então, é isso que ele quis mostrar na foto. Infelizmente, eu não consigo mostrar aqui para vocês, tá? Boa tarde, fui até uma creche próxima à minha casa no Jardim Caraí, em Varzagrande, para procurar uma vaga para minha filha de 3 anos. E já não encontrei, porque já tinha pessoas desde ontem, às 14 horas, lá na porta da creche, à espera de uma vaga. Esse é o Cristiano. Bom, a gente acabou de falar isso no link, né? Então, sabe do problema que está ocorrendo lá. Infelizmente, mais uma vez, a gente remediando, né? Oi, meu nome é Vânia. Só, é... Sou uma ambulante no ramo de comida. Tento trabalhar em torno da arena com o meu produto. E sou todo dia xingada, humilhada por umas pessoas que montaram uma associação com autorização do Coronel da Defesa Civil, que cobra taxas de 30 reais por semana. É justo uma minoria mandar em torno da arena? Não temos direito de ficar perto deles? Somos mandados para o outro lado, onde só tem usuário de drogas. Será que o secretário do governo, Pedro Taques, e o governador, está sabendo que existe um cartel num órgão público? Aqui já fala do outro rapaz que foi assassinado de sorriso. Calil, eu acho que esse cara pede pano. Olha, eu não sei quem... A Vânia, você aí da arena, marque uma reportagem com a gente, fala com a Ana. A Ana, eu tenho certeza que vai marcar essa reportagem. A gente vai até aí mostrar essa situação, conversar com essa associação, saber exatamente como é que isso funciona. Eu gostaria muito de fazer essa matéria. Então, se você puder marcar para a gente te entrevistar, ir até o local, vai ser um prazer poder tentar te ajudar e até esclarecer essa situação, né? Porque você faz uma denúncia grave aqui com relação à cobrança de taxa e tudo mais. Então, seria interessante a gente até ir lá, fazer um levantamento e saber como é que isso funciona. Quem pode, quem não pode comercializar. Se é o governo do estado, se é a prefeitura que autoriza, né? Eu acho que é até bom para esclarecer. Esse foi o... Deixa eu ver. Boa tarde. Cadê o Lino? Está de festa ainda? Vandiro Dom Aquino. Ainda está. Ainda está descantando. Está na estrada. Aqui são mais fotos. Eu acho que foi o Reinaldo que enviou. Fotos... Parece que é um posto de saúde. Não sei. Deixa eu ver se tem algum texto. Bom dia. Estive na UPA do Morada do Ouro. Fui levar a minha avó, de 91 anos, para ser atendida. Precisei de uma cadeira de rodas. Só tinha três cadeiras e todas em péssimo estado de uso. E na enfermaria, na sala da medicação, os assentos também. Mais ainda. Peço aos nossos governantes que olhem mais para a sociedade. Joaíl Salgado. E parabéns pelo programa, Cali. Obrigado. Então, ela mandou as fotos das cadeiras. Realmente, se a gente... A próxima vez que eu for na UPA, eu vou tentar filmar essas cadeiras. Mas eu acredito que elas ficam escondidas lá para dentro da Poliquim. Não ficam ali fora. Mas se estiverem ali fora, eu vou filmar. E eu vou mostrar. Porque com a foto não tem como. Infelizmente, pelo celular fica difícil. Então, foram essas mensagens que foram enviadas para a Ana. E a Ana está enviando para mim, viu? Então, vocês podem mandar, sim, as suas mensagens, sua denúncia, fotos. Não tem problema. Se vocês quiserem marcar, a gente vai, faz a reportagem aí e mostra essa situação toda. Nós agora vamos para o quadro de Olho na Escala, lá na Policlínica do Planalto que eu estive. Manda aí, comandante. Olho na Escala, aqui na Policlínica do Planalto, nesta manhã de terça-feira. Movimento bem pequeno aqui na Policlínica. Poucas pessoas à procura de atendimento. Talvez porque hoje apenas uma médica, uma clínica, está fazendo o atendimento. Então, o que deve estar acontecendo é que as pessoas devem estar procurando outras Policlínicas, mesmo porque, como não tem pediatra atendendo agora pela manhã, então os pais acabam procurando, principalmente pela UPA. Agora mesmo, parece que saiu um senhor aqui, talvez vá procurar atendimento na UPA. Hoje, terça-feira, apenas a doutora Valessa vai estar atendendo no período diurno. À noite, já temos um pouco mais de médicos. Nós temos ali dois clínicos, a doutora, o doutor Felipe e a doutora Kelly. E a pediatra, a doutora Annelise. À noite, então, tem pediatra e dois clínicos fazendo atendimento no Planalto. Mas, no período diurno, apenas um médico. E talvez isso explique o baixo movimento, hoje pela manhã, aqui na Policlínica do Planalto. Pois é, na Policlínica do Planalto, é certeza que realmente está faltando profissionais lá, médicos. As escalas são bem diferenciadas de um dia da semana para o outro. Tem dia que, por exemplo, à noite, você vê que tem três médicos clínicos, dois clínicos e dois pediatras, mas de dia ninguém, praticamente, só uma médica para atender. E as pessoas acabam chegando lá, veem que é só uma médica, já procuram outra Policlínica ou a UPA, principalmente. Bem, e falando em saúde, agora você vai conhecer a realidade de quem precisa da perícia do INSS. Mas não consegue atendimento por conta da greve dos peritos, que já dura mais de quatro meses. Vamos ver a situação desse senhor, gente. Olha o que ele está passando junto com a esposa, porque não consegue fazer a perícia. Seu Francisco e Dona Rita de Cássia, casados há quase 20 anos, nunca enfrentaram nestes anos de convivência uma situação tão difícil. Acostumados a enfrentar com dignidade e muito trabalho a árdua tarefa de sobreviver com baixos rendimentos, não imaginavam que seria possível que a vida de ambos pudesse ficar ainda pior. Seu Francisco e Dona Rita vivem nesse casebre aqui no Vila Nova, aqui próximo a Osmar Cabral, em Cuiabá. O acidente do seu Francisco aconteceu em dezembro de 2014. Tentando desviar de uma moto que o fechou, ele acabou sofrendo uma queda e uma fratura exposta no tornozelo. E aí é que começou todo o sofrimento. Um acidente que impediu seu Francisco de continuar a exercer sua profissão, a de jardineiro. Seu Francisco nunca se recusou a fazer qualquer tipo de trabalho, já fez de tudo na vida. Basta olhar com mais atenção para se perceber que este homem, de apenas 52 anos, traz as marcas de anos de trabalho duro. O que ele não poderia imaginar é que ao buscar a contrapartida do Estado, tendo em mãos um direito garantido por lei, fosse enfrentar tanto transtorno, vergonha e humilhação. Há um ano, seu Francisco tenta receber o auxílio-doença acidentário, pago pelo INSS. O benefício de prestação continuada e com prazo indeterminado, se constitui no pagamento de renda mensal ao acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença das condições de trabalho, e apresenta incapacidade laborativa. O problema é que além da burocracia impiedosa, veio a greve dos servidores do órgão, e depois a dos médicos peritos, parados há mais de 90 dias. Eu agendei, agendei, foi três, agora é a terceira que eu agendei, vai ser agora esse mês de dezembro. E o senhor não conseguiu ser consultado pelo perito? Não, pelo perito não. Pelo perito não consegui, não. Agora eu vou pegar, vou chegar e passar na médica, pegar mais um atestado, alguma coisa assim, né, para me poder levar lá no médico do INSS. Nunca tinha passado ruim desse jeito, igual eu passei esse ano, hein? Ruim, ruim mesmo, ruim. Esse período foi período de... Eu só, assim, sempre eu gostei de trabalhar, entende? Não passou necessidade, assim, assim. Você trabalhou a vida toda? Trabalhou a vida toda. A vida toda. Esse ano, agora aí, 2015, foi assim que aconteceu. Para complicar ainda mais a situação financeira do casal, dona Rita também teve que parar de trabalhar por problemas de saúde. Ela chegou a receber três meses de benefício, mas o benefício foi cortado sem nenhuma explicação. Hoje o casal vive e sobrevive graças à ajuda de vizinhos. Já é assim, um vizinho vem, traz uma coisa, o outro traz outra. E eles também dependem, né, do que eles dão para a gente, né? E eles são pessoas também humildes, né? E essas pessoas humildes sempre ajudam a gente. Eu não consegui mais benefícios. Estou com 61 anos, eu sei que tem muita gente mais velha do que eu aí. E como eu sempre trabalhei, sempre tive as coisas, e agora, com as dificuldades que eu estou no meu braço, eu não consigo. Toda vez que eu vou mexer, meu braço dói, ele fica duro. Entendeu? Aí eu não consigo. Olha, eu estive lá, eu conheci esse senhor. Você percebe o quanto ele gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar. Gosta mesmo. Não é preguiçoso, não. Ele gosta de trabalhar. E você percebe a tristeza dele, a humilhação que ele sente de não poder trabalhar e ter que depender de um benefício para poder sobreviver. E como ele não está recebendo, realmente os vizinhos, tanto que a gente teve dificuldade de encontrar o local, né? E quando nós falamos o nome dele, o nome da esposa dele, o pessoal já conhecia. Então todos ali gostam muito deles, gostam do casal, porque conhecem a história do casal. Sabem que eles são de trabalhar, não são preguiçosos, não estão se aproveitando de uma situação para sobreviver. Eles gostam de trabalhar, mas aí cai nessa burocracia, essa greve. Os médicos atendem, não é que não está 100%, né? Esses peritos atendem. O problema é a dificuldade de você marcar, de agendar, que é muita gente. Enquanto isso, se não fosse a caridade, a bondade, a generosidade de pessoas tão humildes quanto eles, porque lá é um bairro bem humilde, se não fosse a generosidade dessas pessoas, eles estariam passando fome. Então a gente quis mostrar essa situação, o intuito de tentar sensibilizar o governo, os peritos também, para que façam alguma coisa urgentemente, que é muita gente assim que está sofrendo por conta disso. Inclusive, essa semana eu já fiz uma outra reportagem, e vocês vão acompanhar ainda esta semana, de um pai que também está passando por dificuldades com um filho especial, com uma home care, e o pai também precisa renovar o benefício, tem que fazer de novo a perícia e não está conseguindo. E isso tem a ver com a sobrevivência, e a gente ainda reclama da vida. Nós vamos para um breve intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta. Fique aí. Eu tenho mais mensagens aqui do WhatsApp, mas antes vamos dar prioridade aqui para o link ao vivo. Nosso colega Wagner Zanã agora vai falar sobre a questão da violência. Bom, os números, a violência continua, não tem como você impedir que isso ocorra, porque a polícia não é onipresente, e é só Deus mesmo. Mas os números são positivos lá em Varzegrande. Wagner Zanã, quais são as informações aí? Boas notícias? Mais boas notícias? Pois é, Calil, estamos aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, está aqui conosco o Coronel Conesa, vai falar um pouquinho sobre esses números. Antes de falar com o Coronel aqui, eu queria chamar uma notinha, um material que a gente preparou sobre o assassinato que teve na feirinha, que fica aqui logo ao lado do terminal de embarque e desembarque de passageiros aqui, o André Maggi, a rua Poconé ali. Um homem conhecido apenas como Neguinho, acabou sendo vítima de golpes de faca e não resistiu. Acompanhe. Na noite de ontem, um homem conhecido como Edson Neguinho foi morto com golpes de faca. O crime aconteceu na tradicional Feira do Fiotão, próximo ao terminal André Maggi, região central de Varzegrande, por volta das seis e meia da tarde. Neguinho foi atingido por facadas no tórax, nas costas e nos braços. Ele morreu no local, na rua Poconé, por volta das sete da noite. A polícia militar tem pelo menos um suspeito. Testemunhas teriam apontado o GNS, 43 anos, conhecido como guardinha, que deixou o local após o assassinato. A vítima era usuária de drogas e morava nas ruas. Pois é, Calil, esse aí é apenas mais um assassinato, foram vários aí nesse começo de ano, pelo menos quatro. E é sobre esses números que nós conversamos com o Coronel Conesa. Embora 2015 tenha sido bom, 2016 começou com tudo, viu? E a polícia vai ter trabalho redobrado aí, para conseguir manter os bons números de 2015. Coronel, como é que foram esses números? Foram muito bons mesmo? A polícia está comemorando essa redução de crimes no levantamento aí de 2015? Isso, são mais de 70 pessoas que nós evitamos que fossem mortas. São 33% o índice de redução dos homicídios em 2015. Então, um número muito importante para nós, porque nós estamos privilegiando a vida. É o nosso maior bem e nós precisamos trabalhar muito para isso. Em 2016, infelizmente, já tivemos esses quatro homicídios. E, de novo, a mesma estatística, quase todos eles envolvidos com o mundo do crime. Desses quatro, três são envolvidos ou com droga ou um caso zero quilômetro que é envolvido com roubos e furtos. Então, a pessoa entra no mundo do crime e não vai ter outro encaminhamento. Ele vai acabar sendo preso, respondendo, sendo punido e talvez ressocializando. Mas, na regra geral, é que eles não fazem isso. Eles são contumazes no crime e acabam, às vezes, chegando ao óbito. Agora, Coronel, para a população, a sensação que se tem é de aumento, de uma escalada da violência. Como é que a Polícia Militar está trabalhando para trazer novamente à população de Vaz da Grande a sensação de segurança? Na verdade, em 2015, ele passou à sociedade uma sensação melhor da segurança pública. E nós precisamos dar continuidade a esse trabalho. Então, o governo do Estado, sabedor disso, está fazendo os investimentos. A Polícia Militar está muito preocupada com o policiamento ostensivo, preventivo, porque nós precisamos prevenir essas ações. Não podemos deixar que o delito aconteça. A Polícia Militar desenvolve várias ações, não só pela Polícia Militar, mas as demais polícias. A própria Prefeitura Municipal de Vaz da Grande. Então, são entes envolvidos, os Conselhos Comunitários de Segurança, que são representantes da sociedade, que estão junto conosco nesse enfrentamento. Então, são as ações contundentes que nós fizemos em 2015, que foram exitosas. E em 2016, não será diferente. A gente viu no ano passado, muitas viaturas na rua, homens trabalhando. Esse esquema de trabalho, ele continua para 2016? Pode ser intensificado? Ele vai ser intensificado. Nós temos as informações da Secretaria de Segurança que, na segunda quinzena de janeiro, vamos receber as motocicletas. As motocicletas são muito importantes, principalmente para se evitar os crimes de roubos. Nós temos um número acentuado de roubos na cidade. E com a chegada das motocicletas, nós teremos um diferencial do nosso modo operante para fazer esse enfrentamento aos roubos, que também nos preocupa bastante. Nós precisamos dar essa atenção à sociedade. As motocicletas vão tornar mais rápida essa resposta da polícia no caso de roubos, furtos e crimes desse tipo? Isso. Isso no caso de roubo, e acentuadamente, são os celulares. Os criminosos passam nos pontos de ônibus, nos transportes... Melhor apostar aquela aqui, piscina bonitona, hein? Ele pegou o celular, ele visa o celular. E nós precisamos de um veículo mais rápido. A motocicleta, ela vem com esse condão, onde nós podemos fazer de uma maneira mais ágil esse enfrentamento, e aí sim evitar esses crimes que são aqueles que mais nos preocupam, porque eles acontecem muitos. Nós temos uma média de registro em torno aí de 15 roubos por dia. Registrado, nós temos uma quantidade muito grande aí que não é registrada. Então, para a cidade de Vaz é grande, é um número considerável. Nós precisamos fazer esse enfrentamento. Coronel, muito obrigado. Essas são as informações aqui, viu, Calil, do 4º Batalhão da Polícia Militar, né? Apesar dos números de 2016 terem começado ali com 4 homicídios também, um suicídio de 2015 foi um ano muito bom aqui para os trabalhos da polícia, uma redução no número de homicídios registrados aqui na cidade. A gente espera que esse trabalho continue e que esses números estejam ainda menores, mais reduzidos ao final de 2016. Olha, se eu não fosse por questões técnicas, eu quero agradecer muito o Zanã, pelo trabalho excelente que ele tem feito, nos dado essa... colaborado com a gente e essa retaguarda na rua, né? Não deixando de fazer os links ao vivo, mas infelizmente por questões técnicas. Eu ia fazer mais uma pergunta para o Coronel Conesa a respeito da regulamentação de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara para o fechamento dos bares em Varzé Grande. É uma luta muito grande do Conesa lá em Varzé Grande e a prefeita parece que não regulamentou até agora, né? Então, isso é importante. Eu ia perguntar, mas infelizmente não deu mais tempo. Nós temos quanto tempo aí? Um minuto? Acabou? Quanto que nós temos? Só um minuto? Bom, eu tenho aqui algumas mensagens do WhatsApp. Infelizmente, eu não vou ter tempo de ler essas mensagens. Mas eu prometo que se amanhã eu estiver aqui ainda apresentando, eu vou ler essas mensagens amanhã como eu fiz com as mensagens de ontem, tá? Então, eu agradeço muito pela audiência de vocês, pela participação. Agradeço muito por estar aqui, tendo esta oportunidade de levar para vocês informações. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.